Olá, eu sou o professor José Lias e é um prazer estar novamente com vocês. Vamos para mais uma aula, aula número 4 do nosso intensivão gratuito de raciocínio lógico e matemática. Hoje nós vamos fazer três questões, continuando o nosso intensivão. Vamos para a questão de hoje? Vamos lá. Então, estamos na questão número 10, estamos continuando intensivão, sempre com três questões. Olha, a questão de hoje diz o seguinte, a questão 13. No planeta Pemob, ou um planeta com esse nome, as semanas têm cinco dias. Alba, Eba, Iba, Ob e Uba, nessa ordem. Os anos são divididos em seis meses com 27 dias cada um. Seu primeiro dia de um certo ano foi Eba, qual foi o último dia desse ano? Uma questão simples, não é? Não é uma questão difícil, não. Vamos à solução? Vamos lá. Solução. Estou resolvendo as questões com muita calma, para que você entenda. Então, se você achar que está muito lento, aí vai aí no YouTube e aumenta a velocidade para 1.25. Se você achar que está muito rápido, vai lá e baixa a velocidade para 0.75. Então, agora vamos resolver. Primeira coisa, primeiro detalhe, as informações importantes aqui, Vou marcar de amarelo o que é importante aqui, ó. Observe, o planeta Pemob, nas semanas, tem cinco dias. Então, semanas com cinco dias. Então, as semanas têm cinco dias. Que a semana seria Abba, Eba, Iba, Oba, Uba. Seria os dias da semana. Nessa ordem, ó. Nessa ordem. Os anos são divididos em seis meses. Opa, os anos, nesse planeta, tem seis meses, com 27 dias cada um. Então, ano tem seis meses com 27 dias cada um. Aí diz assim, ó. Se o primeiro dia, se o primeiro dia de um certo ano foi Eba, Opa, o primeiro dia do ano foi Eba, Qual foi o último dia desse ano? Quero saber qual foi o último dia desse ano nessas condições. Então, vou resumir aqui os dados. Olha. Primeiro, o ano. Ele falou que o ano tem seis meses e cada mês com 27 dias. Então, vamos pensar assim, o ano, O ano nesse planeta, ele tem seis meses, seis meses, E cada mês tem 27 dias. Cada mês com 27 dias. Então, vamos aproveitar e calcular quantos dias possui o ano nesse planeta. Para calcular o número de dias no ano, eu vou pegar os seis meses e vou multiplicar cada um deles por 27 dias. Então, seis vezes 27. Essa conta vai dar 162 dias. Quer dizer, nesse planeta, o ano tem 162 dias. O ano que eu vou considerar seria o primeiro dia de um certo ano foi Eba, Opa, o ano começou com esse dia Eba. Então, vou colocar aqui a semana. A semana que eu vou considerar seria a semana começando no dia Eba. Então, começaria com Eba, sempre naquela ordem lá. Então, depois viria Iba, Eba, Iba. Depois viria Oba, depois Uba e depois Abba. Mantendo a ordem aqui. Ele quer saber qual foi o último dia desse ano. Olha, ficou fácil. Olha, eu tenho que nessa semana, ocorre sempre cinco dias. Como nesse ano você tem 162 dias, eu vou ver quantas semanas desse tipo cabem em 162 dias. Para saber isso, eu vou pegar esses 162 dias, que foi o ano, e vou dividir em semanas de cinco dias. Quantas semanas inteiras nós vamos ter? Vamos dividir 162 por 5. Então, me ajuda aqui. Separa 16, vou dividir por 5. 16 por 5 dá 3. 3 vezes 5 dá 15, para 16 dá 1. Aí, tu baixa o 2. 12 por 5? 12 por 5 dá 2. 2 vezes 5 dá 10, para 12 dá 2. Isso quer dizer que neste ano, com 162 dias, nós tivemos 32 semanas. 32 semanas inteiras desse tipo. Mas, como teve resto 2, significa que teve além das 32 semanas, mais dois dias. Quer dizer, começou uma semana dessa nova. E acabou o ano. E nessa semana que começou, só deu para fazer dois dias. Então, quais foram os dias que teve, depois que acabaram as 32 semanas? Teve o primeiro dia, que seria o EBA. E depois, o último dia, que seria o EBA. Então, a semana acabou com o IBA. IBA. Foi o último dia da semana, foi o IBA. A pergunta foi qual o último dia deste ano. E IBA, nós vamos marcar como alternativa correta, a letra C de casa. Resposta, letra C de casa, na questão da FGV, Fundação Getúlio Vargas. Uma questão que fala da teoria dos restos. Uma questão que é muito comum na FGV, na Carlos Chagas, na VUNESP. Em todas as bancas, caem questões como essa. Onde você vai dividir e olhar o resto. Então, letra C, na primeira questão de hoje. Uma questão fácil, uma questão muito popular. Muito popular. Então, vamos para a próxima questão. Vamos lá. Estou resolvendo as questões lentamente para que você entenda. Se estiver rápido, aumente a velocidade para 1.25. Se estiver lento, aliás, se estiver rápido, diminua a velocidade para 1.75. Se estiver rápido, aumente para 1.25. Então, vamos para a questão 14. Olha, uma professora corrigiu 357 provas em três dias. Então, vou até já marcando aqui, o que é importante. Ela corrigiu 357 provas em três dias. Três dias para corrigir tudo isso. Coitada. No primeiro dia, ela corrigiu a terça parte. Opa. No primeiro dia, ela corrigiu a terça parte do número de provas que corrigiu no segundo dia. Então, olha. No primeiro dia, ela corrigiu a terça parte, que é um terço do número de provas que corrigiu no segundo dia. E no terceiro dia, ela corrigiu 15 provas a mais do que o dobro de provas corrigidas no primeiro dia. Aí, ele fala, a diferença entre o número de provas corrigidas no segundo dia e o número de provas corrigidas no terceiro dia é igual a? Ele quer saber a diferença, um menos outro, entre o número de provas corrigidas no segundo dia e o número de provas corrigidas no terceiro dia. E a é? Ah, é uma questão fácil, né? Acho que você entendeu o enunciado. Então, vamos à solução? Vamos lá. Solução. Solução. No total, nós temos 357 provas. São 357 provas. Essas 357 provas foram corrigidas em três dias. Então, vou colocar aqui. Primeiro dia, ela corrigiu uma quantidade. No segundo dia, ela corrigiu outra quantidade. E no terceiro dia, ela corrigiu uma outra quantidade. Ok? Eu quero saber a diferença entre a quantidade de provas corrigidas no segundo e no terceiro dia. Vamos lá. Olha esse detalhe aqui. No primeiro dia, ela corrigiu a terça parte do número de provas corrigidas no segundo dia. Então, se eu chamar de x a quantidade de provas corrigidas no segundo dia, no primeiro dia vai ser um terço, que vai ser a terça parte. Olha, mas se no primeiro dia é um terço da segunda parte, no segundo... Se no primeiro dia é um terço do segundo dia, o segundo dia vai ser o triplo do primeiro dia. Então, posso pensar assim. Vamos supor que no segundo dia, ela corrigiu 3x. 3x provas. Essa quantidade de provas corrigidas no segundo dia. No primeiro dia, foi a terça parte. A terça parte, que é um terço de 3x, seria x. E aí, eu não preciso trabalhar com fração. Fica mais fácil eu trabalhar assim. Aí, vem aqui. No terceiro dia, ela corrigiu 15 provas a mais do que o dobro de provas corrigidas no primeiro dia. Bem, no primeiro dia, ela tinha feito x. O dobro seria 2x. Mas como foram 15 provas a mais, mais 15. Essas são as quantidades de provas corrigidas nos três dias. No primeiro dia, foi x. No segundo dia, foi 3x. No terceiro dia, 2x mais 15. A pergunta foi a diferença. Opa, ela quer saber qual é a diferença. A diferença. entre a quantidade de provas corrigidas no segundo dia e a quantidade de provas no terceiro dia. Bem, a diferença é um menos o outro. No segundo dia, foi 3x. Menos que a diferença. No terceiro dia, foi 2x mais 15. Eu posso fazer assim. 3x menos 2x. Menos 2x. E agora, é menos 15, né? Menos 15. Então, aqui daria 3x menos 2x dá x. Menos 15. Essa seria a diferença. E aí, eu preciso responder essa diferença. Então, eu vou achar o x. Substituo aqui e eu respondo. Então, vamos lá? Mas para responder, o que eu vou fazer? Eu tenho que achar o x. Para achar o x, eu sei que o total de provas foram 357. Então, eu vim aqui e somo. 357. Então, eu vou resolver aqui. No primeiro dia, foi x. Mas no segundo dia, foi 3x. No terceiro dia, foi 2x. Mais 15. Essa soma tem que dar o total de provas, que foi 357. Se eu somar x mais 3x mais 2x, dá 6x. Mais 15. É igual a 357. Lá, eu vou passar o 15 para o lado direito. Vai ficar 357 menos 15. Lá, o 6x é igual a... Bem, quanto dá 357 menos 15? Dá 342. Se 6x é 342, quem é o x? É o 342. O x vai para o outro lado dividindo. Perdão, o 6 vai para o outro lado dividindo, né? Então, o x vai ser 342 dividido por 6. E quanto que dá 342 dividido por 6? Dá 57. O x vale 57. Mas não é o x que eu quero. Eu quero saber a diferença entre esses dois dias. A diferença eu já coloquei aqui. A diferença eu fiz aqui é x menos 15. Então, para responder, o x é 57. Aqui, ó. Menos 15. 57 menos 15 dá 42. Essa diferença é 42. 42. Podemos marcar como alternativa correta? 42. A letra C de casa. Resposta 42 é a letra C. É a nossa diferença. Uma questão fácil, né? Letra C, questão tranquila. Não tinha dificuldade. Você pode resolver esse tipo de questão de várias maneiras. Eu resolvi achar o x e substituí aqui. Eu não preciso calcular a quantidade de provas corrigidas por dia. Eu só precisava fazer isso aqui, ó. Mas se quiser, você pode fazer o seguinte, ó. Achou o x igual a 57. Aí você vê aqui, ó. No primeiro dia, foram 57 provas corrigidas. No terceiro dia, foi o triplo de 57. Triplo de 57 é 3 vezes 57. Aí no terceiro dia daria 171. 171. Aí no segundo dia. E no terceiro dia? Seria o dobro de x mais 15. Seria 2x mais 15. 2 vezes 57 dá 114. 114 mais 15 daria 129. A diferença seria isso aqui, ó. 129 menos... 171 menos 129. Essa seria a diferença. Essa diferença daria, então, 42. Daria igual a 42. Você responderia também como letra C. Mas não precisava. Já estava respondido aqui. Beleza? Bem, seria uma outra maneira de fazer. Eu espero que você tenha entendido. Aí, se você não entendeu, assista de novo. Assista de novo. Bota na velocidade lenta. E assista novamente. Vamos para a próxima questão? A próxima questão, a questão aí da FGV em 2022, nesse ano. Diz assim, ó. É uma empresa a funcionários homens e mulheres. Alguns com curso superior e outros não, né? Sabe-se que 65% dos funcionários são homens. Entre os funcionários sem curso superior, dois terços são homens. Um quinto das mulheres têm curso superior. Um quinto das mulheres têm curso superior. Um quinto das mulheres. Um quinto das mulheres. E aqui, o total. Total. Agora, com curso superior e sem curso superior. Com curso superior, eu vou fazer o seguinte. Vou escrever C barra S. Isso quer dizer com curso superior. Vamos abreviar. C barra S é com curso superior. Sem curso superior, eu vou colocar S barra S. Aqui é sem curso superior. E uma coluna com total. Total. Eu vou separar isso aqui para ficar legalzinho. Separa aqui. Esse é o nosso cabeçalho da tabelinha. Aí eu vou separar aqui. E eu separo aqui. E separo aqui. Separa essas colunas que fica mais clara aqui. Fica mais... Mais fácil de entender, tá? Esse total aqui à direita tem que dar 100%. Se eu somar todo mundo aqui, no corpo vai dar 100%. O total tem 100% dos funcionários, tá? Aí a questão diz o seguinte. Vamos lá arrumar o que é importante. Vamos ver só. 65% dos funcionários são homens. 65% dos funcionários são homens. Então eu venho aqui na tabela e coloco aqui. Homens. Na linha de homens, o total tem que dar 65%. Como as pessoas são homens ou são mulheres, Aí eu vou ter que ter a quantidade de mulheres, a porcentagem de mulheres tem que ser o comprimento de 65%. Então vai ser 100% menos 65% daria 35%. 35% dos funcionários são mulheres. A soma tem que dar 100%. Ok, né? Continuando. Vamos aqui na informação das mulheres aqui. Um quinto das mulheres tem curso superior. Um quinto das mulheres tem curso superior. Então vamos lá no quadro. Um quinto das mulheres. As mulheres representam 35% dos funcionários. Um quinto de 35% é 35% dividido por 5. E se você tiver dividido 35% por 5, vai dar 7%. 35 dividido por 5 dá 7%. Então um quinto de 35% dá 7%. Então 7% das mulheres tem curso superior. Aqui seria 7%. Que é 35 dividido por 5. Mas como o total de mulheres tem que fechar em 35% E aqui, ó, com o curso superior já tem 7%. Sem curso superior tem que ser o complemento de 35%. Aí você faz 35% menos 7%. Vai ter que dar 28%. Essa soma tem que somar 35%. Legal. Bacana, né? Agora olha só. Ah, só falta uma informação. Aquela do meio aqui, ó. Entre os funcionários sem curso superior, dois terços são homens. Entre os funcionários sem curso superior, dois terços são homens. Ora, o total de funcionários sem curso superior está aqui, ó. Onde eu botei de amarelinha aqui, ó. Ele diz que desse total aqui, ele está dizendo que desse total, dois terços são homens. Ora, se daquele total, dois terços são homens, para complementar, as mulheres têm que dar um terço. Então, se dois terços são homens, um terço vão ser mulheres. Mas um terço seria esse 28%. Se um terço corresponde a 28%, dois terços seria o dobro de 28%. Logo, dois terços seria o dobro de 28%, 56%. Então, de homens seriam 56%. De homens, sem curso superior. Mas, olha, nessa linha, tem que totalizar 65%. Mas se aqui já tem 56%, para chegar a 65%, só falta 65% menos 56%. Só falta 9%. 9%. Então, a porcentagem de homens com curso superior, homens com curso superior. A porcentagem de homens com curso superior, essa porcentagem corresponde a 9%. 9%. Podemos marcar aqui, ó. O 9%, alternativa correta, você vai encontrar na letra C de casa. Letra C de casa. 9%, letra C. Letra C. É esta aqui. Resposta fácil, né? Letra C da questão. Se você quiser, você pode até preencher o quadro todo, ó. 9% mais 7%, aqui o total tem que ser 16%. Aqui, ó. 56% mais 28% tem que dar 84%. Você pode fazer também 16% mais 84%, dá 100%. Uma letra C na questão da FGV em 2022, lá no Espírito Santo, ó. Lá no Espírito Santo. Não era uma questão difícil, não, né? O importante é você fazer as questões novamente. Assista a aula sem se preocupar. Só assista, né? Aí depois, sim. Aí você botou numa velocidade mais lenta e faça novamente a questão, tá? Essa foi mais uma hora do nosso intensivão, né? Eu espero que você tenha acompanhado. Eu desejo a todos uma boa sorte. Eu quero mandar um abraço aos meus alunos do Gói, aqui de Gianópolis, que estão fazendo agora, se preparando para a Polícia Civil. Um abraço aos meus alunos também do CPP, lá em Santana. Então, o pessoal do Gói, o pessoal que é o Leandro, a turma toda, a Donata. E lá em Santana também, o Rodinei. Um abração para vocês todos. E até a próxima aula com simulado gratuito, tá? Boa sorte e felicidades e até lá. Obrigado, hein? Boa sorte e felicidade.